Música A evolução da afetividade, isso mesmo, você e sua mãe, você vai lhe dar os olhos da sua mãe, colocar uma venda, tipo o caba-cega, e aí você vai precisar estar levando duas bolinhas ou dois objetos até o outro lado. Porém, nessa atividade você precisa desenhar os corações e o sentimento que você está sentindo ali agora, o que é que você deseja a ela, o que é comemorado, o dia das mães, mas todos os dias também. Aí nós temos aqui, por exemplo, cuidado, sentimento de cuidado, afeto, amor, bondade, de carinho, e feliz dia das mães no final, lembrando que vai precisar de um balde para estar colocando as bolinhas. Então, guarda o desafio, aí sua mãe, com os olhos vendados, e aí você vai guiando para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, lembrando que você não vai poder tocar nela e nem vai deixar ela pisar no coração, que é o sentimento que você está expressando através do coração. Pega a bolinha, aí ela leva duas bolinhas, depois é sua vez. Vamos lá? Valendo! para a frente, para a esquerda, para a frente, para a direita, para a frente, para a frente, para a esquerda, direita direita ok, abaixa e o balde está indo sozinho direitinho vamos voltar? parou direita para frente 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 parou direita para frente frente parou direita direita para frente é isso, eu espero que você possa estar realizando com sua mãe lembrando que ela vai levar duas bolinhas levar uma, depois vem buscar outra e depois você precisa estar realizando também ela leva dois objetos e depois você leva dois objetos ok? é isso aí, espero que você faça aí na sua casa te desejo muito carinho afeto amor bondade cuidado e feliz dia das mães eu espero que vocês se divirtam muito aí na casa de vocês realizando todas as atividades tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL